Um chazinho. Obrigado, Beatriz. Eu tô tão arrasado com essa história do meu filho. Sabe, eu sonhei um futuro brilhante, lindo pra ele. E virou o quê? Um bandido, assassino, tentou me matar, sequestrou sua neta. Eu sei. E as denúncias, então, contra ele? Ainda bem que Cacilda não viveu bastante pra ver isso. Olha, Beatriz, por mais que me doa, eu não vou perdoar as maldades do meu filho. Eu quero ele fora da minha casa e vou deserdá-lo. A advogada ficou de avisar, sim, que ela tiver a liminar pra tirar o Júnior da sua casa. Eu espero que isso aconteça logo. Não aguento mais agonia. Eu entendo. Depois de tanto tempo de hospital, tudo que a gente quer é a cama da gente, né? É. A propósito. Eu não quero ser indelicado, Beatriz. Você tem sido tão gentil comigo. Sua filha também, até mesmo aquela mocinha. Como é mesmo o nome dela? Raquel. Esqueceu. É. Isso. É Raquel. É. Ah, você devia descansar um pouco. Sabe, você ficou muito tempo doente, Vitor. Não, eu vou, eu vou, sim. Pati, olha aqui, olha aqui, Vitor. Pai, paizinho. Ah, pai, pai, é tão bom te ver assim, pai. É tão bom te encontrar assim, Lúcio do Pai. Que saudade, pai. Que saudade, que saudade de você. Eu também. Eu também, filha. Também tô com muita saudade de você. Muita. Bom, eu quero saber como é que tá o, o, o baby aí, o meu netinho. Ah, pai. Ah, pai, você já sabe, pai. Eu contei. Ele tava tão triste, eu quis dar uma alegria. Peraí, triste? Não, peraí. Por que triste? Não, não pode ficar triste, não, pai. Olha agora que você tá aí todo forte. Todo bonitão. Pai, que saudade de você, paizinho. Que saudade de te ver assim, cheio de saúde, pai. Que saudade. Meu amor. Sabe o que é, Pátia? Eu tô arrasado com a sua idadez, de caráter do seu irmão. Ele passou todos os limites. Nem me fale, pai. Nem me fale. Você sabe que eu tive que morar na casa do Rafa, né? Porque o Vitinho ameaçou. Você também. Ameaçou. Me bateu. Tudo que eu não deixei de ficar com a presidência. Tô com muito medo, pai. Muito medo. Eu também. Mas isso tudo vai passar, minha filha. Eu já tomei todas as providências. O Vitinho vai sair de nossa casa. E sem herança. É muito triste isso, né, pai? É muito triste a gente estar passando por tudo isso. Mas o Vitinho se tornou mesmo uma ameaça pra todos nós. Tchau. 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 Tchau.